E aí, pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área de volta aos nossos vídeos Trilha Senado Federal. Separei hoje cinco questões de direito constitucional sobre o tema poder e processo legislativo. Estamos resolvendo hoje, portanto, as questões de número 151 a 155. Já temos muito material nesse projetinho feito com muito carinho para vocês. Lembrando a todos que nós vamos resolver questões de direito constitucional, administrativo, processo legislativo. Nós vamos aí alternando para que nós possamos passar por todos esses conteúdos. Lembrando também que já está disponível o nosso curso de questões comentadas e inéditas sobre o Regimento Interno Senado Federal para você já se preparar desde já. Tá bom? Vamos então para a primeira questão de hoje, questão 151. Conforme disposições da Constituição Federal sobre o poder legislativo, não se pode afirmar que... Litra A. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio proporcional. Não. Os representantes do Senado, os senadores, eles são eleitos pelo sistema majoritário. Isso está previsto no artigo de número 46 da Constituição. Letra B. É da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Letra B está correta. C. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Muito bem. Tanto comissões permanentes como temporárias. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Letra D correta também. Letra E. Compete privativamente ao Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, DF, territórios e municípios. Também corretinha. A que não, então, se pode afirmar é a que está na letra A. Questão 152. A Constituição Federal sobre o Poder Legislativo estabelece que... Letra A. É de competência exclusiva do Senado Federal sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Essa possibilidade, pessoal, de sustar esses atos não é do Senado Federal, mas sim do Congresso Nacional. Tá bom? Artigo 49, inciso 5º. B. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. Presente a maioria absoluta dos seus membros. Letra B está de acordo com a Constituição. Artigo 47, letra B verdadeira. Letra C. É de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar por dois terços dos seus membros a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. A competência, que não é do Congresso, viu? É da Câmara dos Deputados. Artigo 51, inciso 1º. D. Os deputados e senadores, desde a posse, serão submetidos a julgamento perante o STF. Não é desde a posse, serão submetidos a julgamento desde a diplomação. Então, incorreta a letrinha D, conforme prevê o artigo número 53, parágrafo 1º. E. É de competência privativa da Câmara dos Deputados julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Essa competência para julgar as contas é do Congresso Nacional, tá bom? Artigo 49, inciso 9º. Então, está falsa a letra E. A única correta é a letra B. 153. Segundo a disciplina constitucional do processo legislativo, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias. Sobre elas é correto afirmar que, letra A, não tem força de lei. Tem sim, a falsa. Terão sua votação iniciada no Senado, a votação iniciada na Câmara dos Deputados. Medida provisória editada sobre matéria reservada à lei complementar é constitucional, inconstitucional. O Presidente da República deve submetê-las para apreciação do Congresso em até 45 dias. Não, em até 60 dias, prorrogável por mais 60. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Letra E está verdadeira. Artigo número 49, inciso 9. Então, realmente, há essa vedação. 154. O poder legislativo federal é exercido pelo Congresso Nacional. E esse Congresso é composto pelo que, pessoal? Nós temos naquela imagem do Congresso Nacional. De um lado, a Câmara dos Deputados e do outro, o Senado Federal. Não é mesmo? Então, a única alternativa é essa questão dada de graça. Letra D. 155. Determinado Estado da Federação pretende instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Nessa situação, o ente federativo poderá efetivar tal medida mediante o que, pessoal? Lei ordinária federal, lei complementar federal, medida provisória estadual, lei ordinária estadual de iniciativa do Poder Executivo ou lei complementar estadual de iniciativa parlamentar. Bom, se é o próprio Estado que pretende instituir essas regiões, essas aglomerações, essas micro-regiões, segundo prevê a Constituição, somente é possível por lei complementar estadual de iniciativa parlamentar. Tá certo? Essas foram as nossas cinco questõezinhas de hoje sobre poder e processo legislativo até o próximo vídeo, onde nós trataremos sobre questões de direito constitucional que estão fora desse grupo de poder e processo legislativo. Tá bom? Até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!